Fala pessoal, beleza, mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar ensinando aí como você está configurando o perfil do WhatsApp pessoal para você que tem interesse em estar configurando o seu perfil do WhatsApp, quer estar mudando aí é foto, mudando também é o nome pessoal vou mostrar aqui um passo a passo bem simples, então pessoal para você estar aí configurando o seu perfil do WhatsApp muito simples, você vai vir aqui no WhatsApp, aqui no WhatsApp você vem nos três pontos, aqui nos três pontos você vem em configurações e aqui em configurações, aqui está o seu perfil, você vai clicar nele aí pessoal, antes de eu estar clicando aqui, eu vou estar tampando metade da tela porque vai estar aparecendo o meu contato, tá pessoal, então vamos tampar aqui metade da tela, clica aqui no perfil e aqui no perfil pessoal, como você pode ver aqui, vai estar postando o meu número aqui, o telefone, então vou deixar tampado aqui pode ver que tem aqui o nome, aqui do meu perfil e tem também a foto, para você estar mudando a foto, caso você queira estar mudando clica nessa galeria, clica na galeria, ele vai aparecer essa opção aqui ó, foto perfil onde você quer estar escolhendo se você quer tirar uma foto agora, quer tirar da galeria ou quer estar criando um avatar, caso, vou estar tirando aqui da galeria cliquei aqui na galeria pessoal, vou clicar em todas as fotos e aqui ele vai mostrar todas as fotos aí do meu tem no meu aparelho, eu vou selecionar aí uma foto, selecionar essa foto, vou estar aqui ajustando ela, vou deixar essa clica aqui e vou clicar em ok, cliquei em ok, pode ver que automaticamente ele já foi adicionado aí a minha foto tá pessoal, você pode ver, caso você também que ele está mudando o nome aí do seu perfil, caso aí do seu perfil você quer estar aí alterando o nome, clica nesse lapisinho e aqui pessoal, ele já vai mostrar aí o nome aí você pode estar excluindo aí o seu nome, colocar aí outro nome ou até mesmo apenas emojis pessoal, você pode ver aqui ó vou colocar aqui um emojinho aqui só um deixa eu ver aqui se tem, vou colocar aqui só um celularzinho aqui pessoal, coloquei aqui um celular, eu venho, clico em salvar e pronto pessoal, automaticamente aqui ó, eu já configurei aqui o meu perfil, pode ver aqui, mudei aqui tanto a foto como também aqui no nome, eu coloquei só um emoji, como vocês podem ver então pessoal, é basicamente esse o vídeo, espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixa o like tamo junto e até a próxima